Sol E o pobre ladrador Com a ferramenta rude Tá forte no solo duro Em cada pancada parece gemer Gêmea terra de dor Não adianta meu lamento, meu senhor E a chuva não vem O chão continua sempre coerente No auge do desespero Uns se revoltam contra Deus Outros rezam com fervor Nosso dado está sedento, meu senhor Nos livrai desta desgraça O céu escurece As nuvens parecem Grandes bolos de fumaça Chove no coração do Brasil E o lavrador Retira o seu chapéu E olhando o filmamento Suas lágrimas se unem Com as lágrimas do céu O gato muge de alegria Paras-me tua linda melodia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh